Revoada é a única canção autoral do disco, uma canção inédita, uma parceria minha com o Edu Sangirardi. A gente terminou ela em 2018, eu vim cantando ela desde lá. E ela fez muito presente nas lives também, eu sempre cantava ela. Quando a gente começou a pensar no disco, ele não seria um disco completamente de intérprete. Ele seria um disco de intérprete misturado com canções autorais. Mas depois a gente achou que seria mais interessante fazer esse pano inteiro, abraçar essa coisa de sou menter, de vou cantar a música brasileira, e não pôr as canções autorais, guardar elas para um próximo trabalho. É uma canção que eu vejo como uma oração, ela tem uma forma super curta, ela é uma música redonda, daquelas que começa e termina e é uma coisa só. Quando o Edu me mostrou ela, eu pus a letra depois da música pronta. Eu achava que ela tinha essa força de oração, de um pedido, de um chamado, eu não via outra história possível de ser contada como uma coisa assim, clamando por coisas boas para a gente, por coisas melhores para o nosso país. Eu não queria deixar ela para um próximo trabalho, achei que ela tinha que estar nesse disco. Tchau. Tchau.